Ufa! Até que enfim, acabamos a decoração de Natal! Nossa, e eu que pensava que nem casinha a mais nós teríamos depois daquele incêndio. Ai, eu tô tão feliz! Muito obrigada a todos que torceram por nós. As LOLs do canal Peter 2! E agora é claro que eu vou mostrar pra vocês como ficou a decoração. Vem comigo! Vou começar mostrando essa daqui que é a bola de Natal! Criamos essa bola para representar o nascimento das LOLs surpresas. Já que todas as LOLs viemos de uma bola. Aqui está uma irmãzinha brincando com Papai Noel. Aqui tem outra irmãzinha perto da janela dos quartos. E aqui ficou um carrossel. Olha só que lindinho, gente! Super bonitinho, bem decorado. Aqui ficou o telhadinho do quarto. Olha só que decoração bonita! Tem laços vermelhos, bolas douradas. Muito fofo! Aqui ficou o trenzinho! É um trenzinho super lindo, onde as bonequinhas e os sisters se divertem, né, mozinhas? E essa é a frente da casa! Olha só como ficou lindo! Com laços vermelhos, bolas douradas. Tudo muito bonito! Aqui na frente tem algumas irmãzinhas super felizes com o resultado. Bom trabalho, meninas! Aqui ao lado temos mais um jardim, onde as irmãzinhas estão adivinando a nossa árvore de Natal! As irmãzinhas estão muito ansiosas para abrir os presentes, mas só no Natal, hein, pessoal? Olha só, aqui em cima o telhadinho também está decorado. Laços vermelhos! Aqui tem o Papai Noel! Está tudo muito lindo! Então, pessoal, esse foi o vídeo para mostrar para vocês a decoração de Natal da casa LOL Surpresa! Mas se vocês gostaram muito, muito e muito, clique em curtir e escreva aqui embaixo um comentário para nós gravarmos mais vídeos com a casinha de Natal LOL Surpresa! Nos vemos nos próximos vídeos! Um big beijo de todas as bonequinhas LOL! Tchau, tchau! Ei, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas, canecas, almofadas, um produto mais lindo do que o outro E tudo com muita qualidade e preços ótimos Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou E me manda no e-mail canal.peter.toys.gmail.com Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal Corre lá no site playpad.com.br barra Peter Toys E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma